fala graçolas beleza então pessoal hoje nós vamos abrir os packs que eu avisei que nós abriríamos no vídeo anterior né e nós vamos ver o que a gente consegue tirar visto que hoje o meu foco é o manchester united porque eu quero terminar de montar o meu time do manchester né mas antes de tudo pessoal dá um like no vídeo dá um joinha para ajudar a gente no canal ative o sininho e quem não foi inscrito dá um clique e se inscreve no nosso canal beleza que a gente vai ter bastante conteúdo legal então pessoal vamos lá hoje vamos primeiro abrir essas bolas aqui que eu ganhei no desafio do my club no match day então uma graça bola prata e no final veio o ouro gazis e jogador que não me influencie em nada porque eu não jogo é o meu time na verdade hoje é o baia e onde eu jogo coisa no my club e eu quero montar o manchester eu sou muito fã do manchester então por isso que eu tô aqui vamos lá isso aí não adianta de nada mas fica lá guardado vamos abrir aqui agora o bola ouro vamos ver quem vem vamos lá brasileiro bola ouro vamos ver o time grêmio everton ele mesmo cebolinha também não vai me adiantar porque eu não uso não jogo nem com pt nem com ptd a não sei que eu amplia visão dele de eu avisa amplia o treinamento dele de posição e com ele como se há mais anos apesar de ele ter um boas habilidade mas eu prefiro s a c a habilidade são boas terminando de abrir esses pecs e ainda tem mais um aqui é esse que faltou que eu tinha aberto dois que a gente veio um sérgio ramos e outros zapata que é um jogador saça sapata mas vamos ver quem vem agora nossa pela chuteira sérgio ramos de novo de três eu tirei dois sérgio ramos e um zapata realmente a konami surpreende né pessoal e a gente gasta 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 e aí fica nisso vem jogadores repetidos na mesma puxada né bom tem dois mil cento e sessenta e eu vou usar esse dois mil cento e sessenta para tirar o jogadores do manchester tá mas corre do sérgio ramos é muito bom claro todos conhecem mas ele é um jogador que eu já tá no meu time não principal porque o meu principal é o baia mas tá no meu outro time no meu segundo time né como zagueiro porque eu jogo com quatro zagueiros eu gosto de jogar com quatro zagueiros não jogo com laterais então agora vamos para o manchester vamos ver bola ouro mais eu acho meio estranho porque a konami põe tanto lembrete no nos cartões ali né pra você tirar jogadores do manchester só que é muito difícil você tirar jogador que você quer é muito mesmo então ah não e icon moment manchester só que não vem bom o primeiro já não era vamos ver bola prata bola prata e disse foi rebate então pra mim também não não me adianta eu só vim aqui pelo manchester então vou tirar 21 eu abri os 21 pecs agora 19 né atrás de jogadores do manchester eu quero o beckham eu quero o york e eu quero o cole são os três que que eu tô atrás que aí eu completo o meu time do manchester e começo a treinar aí depois eu vou pro barcelona e depois eu vou pro arsson que faltam também bem pouquinho vamos lá mais uma uma puxadinha itália ah lukaku eu não tinha um bom jogador eu tenho bastante jogadores da inter então faltava o lukakinho já tenho ele agora jogador top todo mundo gosta porque ele é fortão ele é o ele é o cara trombador corre muito então vamos lá vamos pra mais um manchester que é bom não vê ninguém bola prata ai 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 difícil pessoal bem difícil bem difícil o torminho vamos ver aqui um bola prata bastante habilidade encaixa mais ou menos no meu time bola é de bola de bola prata bronze branca né que é misturado que é o nível 1 todo mundo tem mas não me serve de nada vamos ver mais um argentina argentina ai 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 do boca almendra não me serve de nada nadinha vai lá né já foram 5 tiradas não veio nenhum jogador do monster olha quanta habilidade esse cara tem show não se encaixa muito no meu time mas um bom jogador me parece vamos lá vamos pro sexto Portugal bola prata chiquinho oh chiquinho meia atacante tudo bem fica não me serve de nada boas habilidades só perdeu um pouquinho na finalização mas seria um bom jogador pra quem não tem meia atacante para o time vamos continuar até agora nada de bola preta oh beleza dejea ah goleirinho que eu não tinha do manchester tinha esquecido dele eu só tinha o segundo goleiro beleza dejea perfeito show reposição de bola baixa reposição alta reposição longa beleza se encaixa perfeitamente no meu time do manchester porque ele é do manchester primeiro jogador depois de 7 bolas abertas vamos continuar vamos continuar então atrás do beckham do cove e do york que é um atacante top exaltic simon simon não me adianta de nada então é um zagueiro até bom zagueiro mas não serve pra gente então oito e só veio um é Konami assim você fica mais rica do que você já é vamos continuar no manchester vamos lá quem que vai vim e já sei que não é bola prata do zenith zirkov lateral esquerdo não me interessa de nada mas eu gosto de sempre o atributo dos jogadores como vocês perceberam e chutes estão é me diz nada não vamos mais uma ainda temos 12 então vamos lá hum oh meu deus bola ouro goleiro enfermer musleira na galatasaray desculpa aqui também não me adianta mas vamos deixar pegador de pênalti pegador de pênalti pegador de pênalti bola ouro galasio rado não me serve de nada bate no peito julia fraternidade putin então vamos lá mas não me serve de nada zagueiro que vai ficar lá parado ainda ainda temos então mais 10 então vamos lá vamos atrás dos nossos jogadores do monst vamo que vamo ai pronto já vi que não veio bola prata 2 zanets aaaah zirkov de novo carta dupla vai vendo nós já vimos então não interessa ver de novo vamo lá ainda temos 9 pra abrir bola ouro galatasaray chegou e também não me interessa ptd ainda por cima mas vamo dar uma olhadinha aqui bom bom as habilidades muito bom mas não me serve de nada vamo de novo 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 Zenith, Radu, Dalaz e Duplicados Já sabemos quem é ele Vamos para o próximo Então ainda temos 7 aberturas Vamos lá E só veio 10 Gea Itália de novo Bola prata agora Opa Vamos ver Eideron Ah meu Deus Atalão Também MLG Ai Já até passa direto Porque tá difícil Não são boas habilidades Mas Opa Tem muita habilidade Squad dele que não é bom Mas a habilidade dele Opa Se encaixa certinho Realmente Muito bom Para o meu time Pelo menos Pelo amor de Deus Manchester Opa 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 mas ele é um bom jogador, por sinal um ótimo jogador ele se encaixa perfeitamente com quase qualquer tipo de treinador mas como eu uso ele no Manchester, para mim está ótimo, mas eu já tenho ai ai, bola ouro da onde? do Ajax e Babel cabelo rosadinho ai, perdi mais BT tchau Babel bom, faltam 4, só vi o De Gea e o Bruno Fernandes repetido Portugal não me interessa Almeida André Almeida do Benfica, lateral direito não me interessa apesar de parecer ser um bom jogador para jogar no time em nível 1 slong, marcação, controle de domínio, tá mas a tática dele não se adequa muito não ao meu tipo de jogo bom, faltam 3 vamos lá ai ó Beckham Ashokou York 10 G eu já tirei como eu falei para vocês viu então vamos lá vamos, vamos, vamos ah, Portugal de novo o Benfica de novo só falta ser o mesmo jogador é ele mesmo seguido o André Almeida ou seja fala sério né Konami faltam só 2 agora Itália Itália ai 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 tornando já da do Milan né vai que um dia eu queira fazer um time do Milan vai que um dia eu queira fazer um time do Milan ai ai e e vamos abrir agora a última cartinha pessoal espero que venha algum agora vamos lá Manchester opa já fico feliz opa felicidade alegria Bruno Fernandes realmente a Konami tá de brincadeira bom 21 packs abertos só tirei 3 jogadores do Manchester De Gea que eu realmente não tinha goleiro e 2 Bruno Fernandes que eu já tinha ele então não me adiantou de nada né é vai ficar pro próximo vídeo que eu ainda vou voltar nesse mesmo que eu quero tirar o Berrecker o Ashley Cole e o York eu quero tirar eles e eu vou abrir mais 20 packs pra tirar eles mas eu não vou desistir depois eu vou pro Barcelona né que tem alguns jogadores ali que me interessam né Messi eu já tenho eu tenho ele Iconic então falta o Kluiver Deco ali e o Rivaldo né e depois eu vou pro Arsenal né que eu tenho alguns jogadores aliás tem bastante mais jogadores de nível baixo aí o Vieira o Rosis e o Jungberg Jungberg então esses 3 me interessam muito né e e vamos esperar e no próximo vídeo eu vou trazer eles aí pra gente galera tá é pra quem ficou no vídeo até agora agradeço a paciência porque eu sei que é chato mas a gente vai passar a procurar colocar esse tipo de vídeo pra vocês verem como é difícil a gente tirar um jogador né é é aí ó meus jogadores só tô dando uma passada enquanto eu falo com vocês então peço a vocês que se inscrevam no canal que eu vou botar mais conteúdo desse tipo é ative o sininho e sempre dê um likezinho nos vídeos que ajuda muito a gente ao Sérgio Ramo duplo que eu tinha falado né e ajuda muito a gente pra continuar fazendo isso pra pra vocês né pra pra gente aprender junto pra ver os jogadores que saem os que não saem os que saem mais fáceis os que saem mais difíceis os packs que a gente abre né e já já eu tô providenciando galera a a Euro 2020 aos zapata como eu tinha falado a Euro 2020 né e eu tô pensando em jogar com Portugal e fazer uma série só com a Euro né desde o início ao fim ó Renan Lodge Smalley ó esses são os jogadores que eu tenho o Bruno Fernandes ó tenho no ele nível 17 né e tirei mais dois né então não não me serve de nada mas deixa eles aí vai que pra serve pra prosperidade né posteridade desculpa é fofana nem uso também do Monaco aí eu tenho dois zapatas viu tenho os zapata Iconic os zapata normal aí os dois Bruno Fernandes que eu tirei então pessoal vou ficando por aqui likezinho se inscreva no canal e ative o sininho aí porque eu vou botar o próximo vídeo do Monster vou botar mais 20 peças pra serem retiradas um abraço